Música Eu prometi na sala de loucura Mas hoje não é meu dia de sorte Você trocou no meu celular Não te esqueci mais como é que pode Você me tirou do coração E eu não quis ir da mente O amor não apaga A saudade da gente amou Amor E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Puxa o fornozinho, seu menino Cete abre sua dana Nunca me conhece produções Ele vai dar deduções Tá um jeito misturado, papai Música Eu prometi na sala de loucura Eu prometi na sala de loucura Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto Achei sua foto no celular Não te esqueci mais como é que pode E você me tirou do coração E eu não quis ir da mente O amor não apaga A saudade da gente amou Amou E já que me ensinou a bebê E já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer O que você tá fazendo São menino Música